Criar o primeiro hospital da mulher do estado do Pará para atender as áreas de ginecologia, pastologia, possibilitando o diagnóstico e tratamento do câncer. Um hospital desse aí, voltado para nós, mulheres, é muito importante. Tudo que nós esperamos é um hospital desse, que a gente possa ter assistência. Parabéns para o governo do estado que está com essa obra aí, para nós, atendimento para mulheres. Mais um compromisso resgatado com a população de Belém, mais uma etapa a ser vencida, a construção do hospital da mulher, senhora de Nazaré. A unidade será uma referência para o atendimento especializado no público feminino, colocado à disposição da mulher paraense, com todas as suas especialidades em um único local. Serão 120 leitos colocados à disposição e todo o tratamento necessário para atender da melhor forma, levando saúde a todas as nossas mulheres. Nós estamos aqui dando uma demonstração pública de que nesse estado, mulher é respeitada. de que se alguém nesse país acha que mulher deve ser colocada em segundo plano, isso não passa aqui no estado do Pará. Aqui, mulher é tratada como prioridade, aqui, mulher tem peixe, aqui, mulher tem voz, aqui, mulher tem direitos. Aplausos 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 Obrigado.